Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professora Marcia, eu professor Lido Amar Paz. Estamos aqui para falar para vocês um pouquinho de como funciona o procedimento de autorização de um curso superior junto ao MEC, tanto presidencial quanto em EAD. Tudo isso é feito no site do Emec, emec.gov.br. No próximo slide, veremos a página do Emec. Então, toda faculdade, ela acessa por esse site e elas têm um CPF e uma senha para fazer esse acesso. Nesse acesso, o CPF sempre é do mantenedor da direção ou do proprietário, ou seja, do diretor-geral. Entrando nesse acesso aqui, é preenchido um formulário, que veremos no próximo slide do que precisa para solicitar essa autorização. Então, acessando através do login e da senha, vai abrir a página do formulário, que é um fluxo avaliativo, onde todos os procedimentos devem ser preenchidos para que, então, o MEC receba essa autorização para verificar qual é o curso que a faculdade deseja autorizar. O primeiro passo é a criação da avaliação e respectivo código. Primeiramente, quando você vai solicitar autorização, você vai colocar o curso, a modalidade que você tem interesse e vai solicitar um código. Então, se você precisa de duas autorizações de curso, você vai preencher dois formulários e vai ter dois códigos para você conseguir monitorar e acompanhar como está o procedimento dessa autorização. Após todo esse preenchimento, vai gerar um boleto para pagamento dessa avaliação. Se você não fazer o pagamento dessa avaliação, o curso não dá continuidade para essa avaliação junto ao MEC. Então, você concluiu, vai gerar um boleto. Para cada curso específico, é um valor diferente. Após você preencher, fazer o pagamento desse boleto, o MEC vai receber esse formulário preenchido e vai fazer a avaliação de qual é esse curso que a faculdade está solicitando autorização. Fazendo isso, ele já vai fazer um sorteio eletrônico onde todos os avaliadores do MEC ficam cadastrados lá. Lembrando que, para ser um avaliador do MEC, você tem que ter, no mínimo, uma titulação de mestre e também, para avaliar o curso, ter a formação no curso que você vai avaliar. Para os cursos em AD, além de você ter a formação naquele curso, você precisa também ter uma experiência de, no mínimo, um ano em aulas em AD para poder fazer essa avaliação também. Após o preenchimento desse formulário eletrônico e de avaliação pela instituição, a faculdade também precisa anexar dois documentos. Um, que é o projeto do curso, e outro, que é o PDI. O que é o PDI? É um documento que fala sobre toda a instituição, todos os setores, como funciona essa faculdade. E o projeto do curso, ele é específico de cada curso. Então, os dois documentos são anexados lá e os avaliadores do MEC, os dois que foram sorteados, já vão fazer uma pré-análise dessa documentação. Então, quando eles vêm até a faculdade, eles já conhecem como funciona a faculdade, quais são os cursos que tem, onde ela fica localizada, ele já tem um resumo geral de tudo. E, para cada curso, existe uma resolução diferente. A faculdade, ela também tem que respeitar o que diz a resolução desse curso. Para respeitar todas as exigências do MEC, existe um documento que chamamos de instrumento de avaliação. Esse aqui é o último que foi publicado pelo MEC em 2017 e passou a ser vigente a partir de 2018. Então, nele, consta tudo o que uma faculdade precisa cumprir para conseguir uma nota. O professor Lindomar, mais adiante, vai explicar sobre como funciona esse conceito desses cursos. No próximo slide, mostra que... Qual é a designação da comissão? Então, nós conseguimos, através desse nosso acesso, verificar quem são os dois avaliadores que vão vir até a faculdade para fazer essa avaliação. Se tem o nome, se tem o e-mail, os dados deles. E eles precisam, através desse formulário, entrar em contato com a faculdade, marcando a data. Então, a gente tem esse acesso e tem essa designação. A faculdade, quando pede autorização para um curso, ele vai ter avaliação do MEC por dois dias. Se for da instituição essa avaliação, um credenciamento, uma renovação do credenciamento, serão por três dias. Nesse nosso caso, é sobre a avaliação de um curso superior. Então, o MEC estará na faculdade por dois dias fazendo essa avaliação. Essa avaliação é chamada uma avaliação em loco, onde o MEC faz uma vistoria em todos os departamentos, em todos os setores. Existem reuniões com professores, com a direção, fazem uma vistoria na secretaria, em pasta de alunos, na biblioteca. Nos livros, para cada curso, existe um índice, uma relação de quantos livros tem que ter em uma biblioteca. Por exemplo, se você solicitou autorização de um curso e deseja 100 vagas, nesse instrumento de avaliação, ele vai dizer para você, para 100 vagas, você precisa ter, por exemplo, 20 títulos de livros, e para esse número de vagas, em torno de 5 a 6 exemplares por título. Então, tudo isso consta nessa avaliação sobre essas referências. Elaboração do relatório de avaliação. Então, nós fazemos esse nosso. E o MEC, após a conclusão, ele fecha esse relatório e encaminha ao MEC também. Finalização de avaliação com o envio do relatório de manifestação da instituição avaliada e da secretaria competente do Ministério da Educação. Faculdade fez, pagou o boleto, enviou. O MEC tem ali alguns dias para que responda para você sobre esse processo. Você começou a fazer esse relatório, parou, levou mais de 15 dias, você perdeu o prazo e precisa novamente reiniciar, porque essa ficha, ela foi arquivada pelo MEC. Lembrando, então, fez, pagou, você não deve deixar de anexar os documentos, senão você também vai perder a taxa paga para aquela autorização do curso. Para ser avaliador, além de ter essa titulação mínima de mestrado, você precisa também estar isento de qualquer pendência com a Receita Federal. Então, você vai ter que ter uma ficha, enviar uma ficha, constando que você não tem nenhuma pendência nenhuma com nenhuma indicação dessas com o governo. O próximo slide, o professor Lindomar, ele vai falar quais são as exigências do MEC para uma avaliação. Bom, como já foi dignamente explanado pela nossa professora Márcia, a Vistoria do MEC se baseia, primeiro, na exigência de dois dias disponíveis, uma sala para o seu avaliador, computador com acesso à internet, e toda a documentação, inclusive, um representante do Instituto, ou da instituição que está sendo avaliada. Bom, os conceitos do curso. Os conceitos do curso de avaliação serão expressos em cinco livros, de um a cinco, em que os livros iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória. O conceito do curso, conhecido como CC, considera três dimensões. A primeira dimensão, no caso, a organização didático-pedagógica, o perfil do corpo docente e as instalações físicas. Com a validação do relatório pela comissão, a avaliação será finalizada pelo INEP e o processo transitado para a fase de manifestação, disponibilizando o relatório simultaneamente à instituição e à secretaria competente do Ministro da Educação, ou, melhor dizendo, do Ministério da Educação. O próximo slide vai falar sobre a comissão avaliadora que deverá justificar o formulário de avaliação e o conceito atribuído a cada indicador. Sr. Lindomar, quer falar sobre isso? É, precisamos atentar, como foi explanado pela professora Márcia, a exigência de um conhecimento breve por parte do avaliador, que deve ter, no mínimo, uma formação de mestrado na área e que seja exeto da região onde está sendo efetuada a avaliação. Isso, então, como o Sr. Lindomar explicou, o MEC também tem essa responsabilidade de preencher o relatório. Com a nota, o conceito vai de 0 a 5, para cada avaliação que o MEC fazer, ele vai dar uma notinha. E lá no final, no fechamento, vai ter uma média desse relatório. E esse relatório é encaminhado ao MEC. Então, é uma somatória e uma divisão desse conceito. Esse conceito, após, é colocado lá nesse site do MEC, onde o mantenedor da instituição vai ter acesso. O que a faculdade pode fazer? Ele, não concordando com uma das notas do MEC, dos avaliadores, ele pode ir lá criticar e não concordar com aquela nota. Por exemplo, o MEC deu lá a nota 3 por alguma coisa que ficou pendente e não tinha nenhuma pendência, foi um erro dos avaliadores do MEC. A faculdade pode entrar com recurso e uma nova reanálise pode ser feita e essa nota pode ser alterada. Então, existe um prazo para que isso seja acontecido. E a nota final, que vai dar autorização para o curso. Então, em torno de uns 10 dias, o MEC vai disponibilizar a nota oficial. E após essa nota, só precisa ser a liberação da publicação em diário oficial. Publicando em diário oficial, a partir desse momento, a faculdade, ela pode começar a divulgar o curso e abrir uma nova turma. Então, esse é um resumo do que precisa para uma autorização do curso. Na próxima aula, entraremos em contato, informando mais procedimentos sobre a autorização de cursos superiores. Agradecemos pela presença de todos vocês e até a próxima aula. Agradecemos também a participação de todos os componentes da equipe e uma boa tarde para vocês.